Malhação, viva a diferença. Clara parte pra cima de Felipe. Como você teve coragem de fazer uma coisa podre dessas comigo pelas costas questiona a loira. Barraco. Barraco. Depois de Lika, Manuela Aliperti, mostrar a foto dela juntinho com Felipe, Gabriel Calamari, Clara, Isabela Scherer, fica revoltada vai com tudo para cima do namorado. O que ninguém espera é ver a loira dando um tapa daqueles na cara do boy. Samanta, Giovanna Grídio, e Guto, Bruno Gádio, ficam chocados. Como você teve coragem de fazer uma coisa podre dessas comigo pelas costas? A treta tá montada. E aí, vocês são hashtag Tim Clara, ou hashtag Tim Lika. Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira. Tchau, tchau.